Polícia Militar do Estado do Ceará confirmado o concurso para 2025. O governador Romano de Freitas anunciou que teremos sim um novo concurso para a PMCE. Vagas, aproximadamente mil vagas. E a pergunta que surge agora é, será nível médio ou será nível superior? Essa é uma pergunta muito recorrente nas nossas redes sociais. E tudo isso deriva de uma legislação nacional aprovada recentemente. De acordo com a nova legislação aprovada no âmbito federal da lei, está aqui a lei, lei 14.751, que estabelece em âmbito nacional normas gerais para organizar e padronizar o funcionamento das corporações, as polícias militares, para o seu ingresso, exigirão nível superior. Todavia, essa lei só passa a ser obrigatoriamente adotada pelos estados em 2029. Até 2029, não há nenhuma obrigatoriedade de submissão, sujeição a esta legislação. Aqui no Ceará, por exemplo, nós não temos nenhuma lei que verse sobre nível de escolaridade superior. Temos a legislação militar que não fala sobre isso, exige apenas nível médio. Conclusão, professor, será o último concurso de nível médio. Será o último concurso de nível médio. Aproveite, porque os próximos concursos, depois desse, existe uma grande probabilidade de já exigir nível superior. E se você também quer conquistar uma vaga na Polícia Militar de Estado de Ceará, participe do nosso evento, Uma Farda, Um Sonho, dia 24 às 19h, no YouTube do Tiradentes Concursos. Se você participar desse evento, você vai poder concorrer a um curso completo PMCE do Zero. Além disso, vamos te entregar, gratuitamente, vários bônus extras, como edital verticalizado, um vadimeco completo, código penal militar atualizado e muito mais. Para participar do evento e receber todos os bônus, você precisa participar do nosso grupo WhatsApp. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do grupo. Entra nesse grupo e aguarda as informações. Tem também o link do nosso evento no YouTube. Repito, segunda-feira, às 19h, no YouTube do Tiradentes Concursos. Abraço, monstros! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.